Bem-vindos de volta, então agora a gente vai fazer o seguinte, vamos primeiro aqui em, vamos lá, Algin App, vamos aqui em plugins e olha só, vamos falar do TQS agora, tá? O TQS ele exporta diretamente, não precisa exportar o IFC, ele já vai, ele já tem um plugin específico para isso. Então tá vendo? Plugin padrão disponível no software a partir da versão 21.6, tá? Então somente desta versão em diante a gente vai ter o plugin. E como é que a gente consegue exportar? Vamos lá no TQS então, eu tenho alguns modelos aqui, alguns modelos um pouco maiores, deixa eu ver aqui, vamos pegar um modelo um pouquinho menor aqui também, posso pegar esse daqui, e agora o que eu faço aqui no TQS pessoal, interfaces BIM, eu posso vir aqui e exportar um modelo IFC, tá? Tem aqui todas as configurações aqui, enfim, posso exportar diretamente aqui um IFC, tá? E agora eu poderia carregar ali através do upload do IFC na plataforma web, mas o que a gente pode fazer? A gente tem aqui ó, um botãozinho realidade aumentada, aplicativo Algin. Clico aqui, o que acontece ó, ele já vai me pedir aqui para logar, tá? Então eu venho aqui, digito a minha senha, suporte arroba engenhebin.com, a senha, tá? E ele já vai enviar daqui diretamente para o aplicativo, já vai converter em IFC e já vai mandar, ó lá. O edifício está sendo processado pelo servidor, você receberá um e-mail da conta de cadastro. Sempre que um arquivo é enviado para os servidores do Algin, a gente recebe aquele e-mail de cadastro com o QR Code, informando que o arquivo já está processado. Não adianta você ficar abrindo o aplicativo e ficar lá esperando aparecer. Espera receber o e-mail, que aí alguns minutos depois já vai estar processado e você já pode acessar o seu modelo, tá? E o que acontece aqui ó, vamos no MyAlgin agora? Eu acho que eu mandei até um outro modelo, vamos ver aqui ó, MyProjects, né? Deixa eu atualizar isso daqui que ele duplicou algumas coisas ali, tá? Tá aqui ó, eu já tinha até enviado um anteriormente e agora eu tenho aqui ó, Engenhebin 001. Muito rápido, né? Muito, muito rápido. Então olha só, eu tenho aqui também ó, o meu modelo aqui, acabei de enviar, tá? Chegou em menos de um minuto aqui. Já está aqui, já posso utilizar o Reference Tracker, já posso abrir lá no aplicativo do Algin, conforme a gente viu lá naquelas primeiras aulas. Então, naquelas primeiras aulas, naquele primeiro projeto que a gente visualizou, a gente já viu praticamente todas as ferramentas ali, que a gente pode utilizar para visualizar, para cortar o modelo, para mexer na escala, né? Mais adiante a gente vai ver algumas outras ferramentas relacionadas ao modelo federado, ao Reference Tracker mesmo, mas tudo já voltado ao aplicativo, ok? Então daqui a gente consegue exportar do TQS. Obrigado. 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 Obrigado.